E a tanto dele? Olha, eu digo-te uma coisa e vem o testigo. É ueda louco. É muito louco. E a cauda dele? Será que vem aí alguém? Deixa lá ver. Vamos ali para cima. Zook! Uou! Oh! Oh! Isto... Isto é outra história! Oh! Uou! Espera lá, e a estamina? Ah! Parado não! Eia com caraças! E se a cada arma dá? Não! Que pena! Uou! Vocês estão a ver o que eu estou a ver? Isto é lindo! Uou! Que fixe! Isto não estava à espera deste! Ah! Ah! Ok! Estamos a cair! Estamos a cair! Não vais morrer para não? Ah! O gajo não morre! Isto é lindo! Ok! Eu só queria ir para cima da minha casa! Vejam lá! Eu só queria ir para ali! Ah! Ah! Tu já agora queres comentar uma coisa! Então se a gente correr contra a minha parede? E saltar? Não! Temos de ir a correr! Só que agora estou em cooldown! Vamos fazer assim! Acabar o cooldown! Bem pessoal! Isto é... Espetacularmente! Espetacularmente lindo! Eu já disse que isto é espetacular! Isto é mesmo espetacular! E eu já vos vou mostrar o que eu tenho ali! Ok! Então! Vamos fazer aqui um teste! A gente vai a correr! Vê uma parede! Fiu! 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 Funciona! Eu não sei se os barulhos que eu estou a vir é deste ou do outro maluco! Fiu! Mas funciona pessoal! Uau! Tch! Ok! Espetáculo! És um robô lindo! Olhem só que loucura! Que loucura! Iá! O gajo é tipo feito de um material qualquer que a gente ainda vai inventar no futuro! E tem aqui uma... Um mega capacete! Iá! Está espetacular! Agora! Vejam o que eu tenho aqui em casa! Aquilo era um nível 1! Certo? Eu tenho andado... Agora já há muitas que não apanho! Mas onde é que está? É esta? Não! Isto é primitivo! Mastercraft! É esta! Ascendant! Nível 140! Vida a 110%! Stamina a 70%! Energia a 115! Peso 110! E damage... 100! Agora! A coisa mais parecida que eu tenho aqui de um nível 1 é um nível 5! Estão a ver o status! 5! 10! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 7! 7! 8! 8! 8! 12! 10! 11! acho que é na... como é que se chama naquilo? Nos orbital drops. Acho que é ali que se apanha aquela coisa. Porque há muita coisa para fazer. Tem de ser. E deve ser logo nos níveis mais baixos. Niveizinhos. Que bom. Para apanhar madeira. Bem, pessoal. Estou encantado. O que é que tens aqui? Um ovo. Temos um ovo. Um ovo e um cagalhão. Espetacular. Ok, pessoal. Estou aqui numa aventura com os amigos. Estamos na segunda vaga da defesa do orbital. Mas sou só eu no tapejara. E aqui o o Félix. Fénix. Está aqui o Giga. Está aqui o Giga. Não, mas o Giga pode não ser daqui. Deixa-o estar. Não, se for o Giga é bazar. Mas estás a ver? Ele não é do Wave porque ele não está a vir para cá. Mas tenho medo que elas as dê a grau em nós. Olha ele. Se der voas para longe para tirá-lo daqui. Não, não. Mas vem para dentro. Eu não estou a conseguir ver a vida dos... Está com 2200 e alguém está a acertar nele. é aqui. Está aqui. Estou aqui mais dois dilos. O Giga está stupidamente. Onde é que... Oh caraças! Oh caraças! Toquei demasiado na água. Ok. O shield foi esse. Acho que foi eu. Não, ainda está cá. Não, desmontei outra vez. Oh porra. Estou a pé, estou a pé, estou a pé. Estão meu, tapejar. Anda cá, oh Palerma. Deixas-me aqui no chão, seu doido. Acho que até hoje me está a pata. Sim, não arriste. Cuidado que o Giga está aí perto. Oh pá, fogo outra vez. Isso é que eu tenho medo. Oh pá. Onde é que ele está? Ok, vai de espada. Ok, morreu. Eles são fraquitos. Tapejarazinho, anda cá. É que o shield deve estar mesmo nas últimas. Estava com 2 mil. Onde é que se vê? É, tens de estar do lado de fora a olhar para o shield relativamente perto. Não, ainda está aqui um. Olhar para o shield? Ainda está aqui um. Eita, com 600. Depois está até na água. Ok, o Giga está a olhar para nós. Sai daí, sai... Não, ok. Ele virou. Está a voltar. Eu vou matar este para ver se não ficamos sem shield já. Então vai, eu vou fazer a ronda. Mas... Ok, ficamos sem shield. Ficamos sem shield. Eles agora vão... Ah não, foi a vaga. Foi a vaga. Sai daí, sai daí. Olha o Giga. Olha o Giga. Deu reset? Não. Será que deu? Acho que não. É que ele ficou maior outra vez. Não, não deu. Não deu. 600 de vida. Ok, então... O gás bag é que podia ser simpático e voar para longe para levar o Giga. Olha, pteras. Olha o Giga. Cuidado, fica de olho no Giga. Portanto, este que a gente não pôs, ele não nos mata. Não, se ele fizer o regido, ele desmonta-nos. Isto agora são pteras. Isto vai cair já. Tudo bem, mas os pteras a gente trata bem. Não estou a conseguir acertar neste. Anda cá, oh Camille. Acho que é a NTM shield. O tapejar é muito bom para lutar com os pteras corruptos. Porque comandas... Porque mora-se. Não, e não é só isso. Comandas para trás e para cima e para baixo. Ok, o que é que está... Ok, de Stigo, aqui já... Ah, e a bué da Dills. Bué da Dills, ah. Ok, eu vou saber, espera aí. Bué da Dills e um Stigo. Isto só tem 10 mil de vida. Portanto, agora é a parte que temos de... E a tantos... Sinceramente, até é mais fácil. Outro Stigo. Eu acho que a gente não vai ter condições. Porque isto não é para ser feito por dois gajos, não é? Mas o facto de estarmos... O facto de estarmos com... E a tanto o Dilloo. Olha, eu digo-te uma coisa. E vem outro Stigo. Mais outro Stigo. Muitos Stigos. Muitos Stigos. Isto vai correr mal breve. Acho que não conseguimos saber isso. Não, não, não. Eu vou levantar. Para eles se afastarem um bocadinho. Que todos em cima de mim. Não fiques lá no meio deles. Levas bueda a dano. Voou um bocadinho. E eles vêm atrás. Ok. Estão a vista. Eu estou com metade de vida. Bem, uma coisa é certa. Eu acho que não vamos conseguir. O que faz algum sentido. Mas ficamos com um feeling de... Isto com os Rex e tal. Isto vai lá. É. Também estamos a fazer isto com pássaros. Que nem é suposto que estamos a fazer, não é? Pá, estás a falar do meu tapejar. O meu tapejar é um herói, pá. Fartou-se de matar... Charada, corrupta. Já estou demasiado low, pá. Faz force feed. Ou esse não é carne. É carne. Já, é carne. Eu vou fazer um bocado de force feed. É, mas... Não quero fazer matar mais isto. Eu vou acabar por falecer. Ainda faltam tipo 5 Stigos. Posso aí matar aqueles deals para ganhar a vida. Vai, 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 vai. Ok. Eu tenho a de recuperar a Stamina. Bem, muito fixe. Primeiro Orbital Supply Drop. E não fazia parte dos planos. Quem é que vem aí? Ok, vem um Stigo. Dois Stigos. Portanto, uns vêm para nós. Outros vão para... Eu, sinceramente, acho que só vou bater naquele que eu consigo tirar de lá. Já, isto é preciso, nesta fase, dar-lhes um bocadinho de baile. Voar para o outro lado. Para vir um de cada vez. Porque um de cada vez isto faz. Com muitos é que é uma chatice. E o tapejara já levelou. Que é bom. Está todo cheio de sangue uma tapejara linda. Aí vem outro. Já, vamos tentar ficar os dois no mesmo. Porque... Assim matamos o gajo... Olha, vem outro. Já servei outro. Já, elevado dois não. Ok, vou-me afastar um bocadinho. É, já estou bem, senhor. Não dá para fazer. Assim não dá. Bem, mas olha, já levo aqui... Para aí 200 de Corrupted Nodels. 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 Eu levo 100 e tal também. Ok, o gajo vem para aqui. Vamos lá, trombo o gajo. Isto é a Ronda 3. A Wave 3, não é? Não sei se é 3 ou é 4. Mas deve ser a 3. Ok, sair. Está já... Isto está já tudo lixado. É porque o problema é aqui, estás a ver? Isto só tinha 10 mil de vida. Está ali um gajo bag. Podia dar uma ajudinha. Isto, eu tenho... Esta merda ainda explode. Já, está a deitar... Já está... Já, não vai dar. Ok. Mas dá para ficarmos a ver até ao fim. Já agora. Porque estás a ver... Já está a deitar fogo. Começa aos raios. Ok, acho que vai arrebentar. Chamas. E aí, está lá uma data de deals pequeninos a afimbrar naquilo. Eu vou tentar ver a vida. Será que dá para ver com o Spyglass? Não. Dá? Tem 3 mil. Tem 3 mil. Já. Isto é Wave 2. Isto é Wave 2? É... Aquela com 6 deals foi o teste. É, mas eles dizem que é mesmo. Eles dizem que se na primeira Wave tiverem dificuldades ou não conseguirem segurar o shield, é sinal que é para ir embora. Mas está um bocado paro. Tipo, são 6 deals. Eles matam-se com o possible. Sim, são 6 deals. Neste que é o Easy. Nos outros já não é. Isto tem dificuldades? Tem, tem, tem. Este é o Easy. Depois acho que é o amarelo é o médio. O vermelho é o hard. E o roxo é o legendário. E o loot tem a ver. O vermelho é que devia ser o melhor. Bem... Ih, o gás bag está todo inchado. Consegues ver com o spyglass? Ah, estás à parrada. A vida. Já, estava a ver se eu estava a dilucar. Aqui este... Este não me deixa ver. Está com 1.700. Já, consegui. Bem, pessoal. Grande aventura. Ainda não é desta que vamos ver o loot daquilo. Mas isto é muito giro. Depois, estas... Estas a ver? De lado tem uns painéis que parecem aqueles storage do Subnautica. Aquilo abre. Sim. E tem loot. E cai e começa a cair montes e montes e montes de loot assim numas caixinhas todas tech. Pois já. Já que não tem drops. Senhora mais ou menos que estas coisas dêem um bad alert. Já. E eles fizeram muito segredo sobre isto. Portanto, eu estou convencido que é aqui que vai sair montes de coisas tech espetaculares. Ok. Isto deve estar quase. Sim. Está com 600 de vida. 400. 300. Ok. Afastar um bocadinho. Não vais ter uma mega explosão. Eu imagino que sim. 96. Vais falir agora. Bimba. Ya. Manda tudo para trás. Lá se foi a nossa cena. Bem. Vamos lá seguir com o plano. Ya. Vamos lá até lá cima. Em busca de mochos. Cadê para onde? É. Estamos bem. Bem pessoal. Isto é o escudo da neve. Olhem lá. Zzzz. Tã-tã. Faz o efeitozinho. Ya. E agora tem. E muda. Muda tipo a skybox. E se ainda fica assim. A ser mais imersivo. Olha. Será que aqui há ovis? Devia haver ovis aqui. Isto é que era. Ainda não encontrei nenhum. Ainda não encontrei nenhum. Já andei aqui um bom bocado à procura de mochos. Eu queria um nível alto. Mas assim branquinho como esse. Esses são bem bonitos. Mas tu tens a armadilha montada em algum sítio? Oh. Eu vou vir buscar o mamute. Isso é. Dois minutos. E monta-se a armadilha. Eu vou vir buscar o mamute. Epá. Isto é grande. E não estou com muito frio. Apesar de estar de ghillie. Ya. Eu também. Não estou com muito frio. Está. O sinal de frio. Mas não está aquele do cubo de gelo. Olha. Temos perquinhos. Ya. Temos perquinhos. Isto aqui é tipo uma de neve. Tipo Ragnarok. Lobos. Ya. Eu. 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 Os bichos. Há aqui. Ao início. Parecia que era só alguns. Mas a pouco e pouco. Já vi. Já vi uma Reaper Queen. Ya. Isso não é bom. Corrupta. Não é? Queen. Queen ou King. Não sei. Sim. Corrupta. Mas acho que era o McQueen. Se não me engano. Que é a grande. Lobos. Olha. Está ali o. O mana. Olha o gajo. Ih. Que ganda maluco. Cuidado. Cuidado com esse bicho. Esse bicho é lixado. Ih. O gajo é boeda raro. Está aí um lobo. De 145 que eu vou pegar nele. O gajo está ali. A porrada com. Com o. Dois ou três mamutos. Eu tenho um bem respeito. Desses bichos. Bicho. Está aqui o. Bem. Eu. Ainda estou. Pouco acima. De metade de vida. Olha. O mocho. O mocho não me pega em animais. Acabei de me aperceber disso. Não. Não. Há um problema. Com os settings do server. Não. Não se está a conseguir pegar. Apesar que. Está lá o. O setting. De que. Podes pegar em animais. Em PVE. Não está a pegar. Isto. É o sítio. Onde se pauna. O titã do gelo. Nós vimos. No live. Dos devs. E aqui. Alguros. Há uma caverna. Que se tem de fazer. Para se pauna o gajo. Que ganda cena. Lindo. 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 Ok. Temos uma. Oh. Uma ovis. Temos ovis. Pessoal. Há ovis. Há ovis. Está aqui ovis. Está aqui ovis. Está aqui ovis. Anda cá. E eu vou lá. Mutom. O kibble. Do arco. É rígido. Agaja. Ok. Não vais para a água. Ok. E era uma 125. Deu. 105. 140. 181. 217. 257. É isto. Não para. Ok. A nossa vida de domar. Acabou de melhorar. Eia não para. 588. Mutom. Ganda pinta. Ou seja. Domar agora é um bocadinho mais fácil. Parece. Temos aqui. O Itali. O bicho da mana. Ai. Isto gajo vem para cima de mim. Não. É a mesma treta. É a fragmented green gem. Eu sei que fosse outro tipo de cristal. Mas não. Aqui é que fica assim. Uma cor ligeiramente diferente. Ok. Está aqui uma coruja. A perrada com lobos. Nível 342. Queres apanhar? What? Gostavas. Não gostavas. Querias? Era bom. Era. Era. Já. Já. Já estou onde entrámos. Então já dei a volta a isto tudo. 145. Eu ainda. Ainda é lá. Mas como foi 300. Está aqui uma escura. Deixa eu lá ver. É esta. Está aqui um daqueles bichos que se enterra no chão. E tipo depois faz. Salta para cima de nós. É tão difícil ver o nível. Acho que é nível 10. Sinto. Ah. Já sei. Já sei. Esses caches. Esses desmontam-te. Quer dizer. Na coruja eu não sei. Não. Estou a ver lá porrada. Eu odeio este bicho. Não és o único. Deixa estar. Sempre que encontro este bicho. E não estou à espera dele. Conta essa paca. Não consegues vencer. Já. Eu quando fiz. Oi. Estão aqui corujas. Quando fiz a cavaleza. Olha a obsidian. Bem. Ah. Mas o obsidian guardado por urso. Não quero. Obrigado. Mas é até. Eu não. Ok. Nível 15. Não. Há obsidian na cidade. Assim. Espalhado lá para a cidade. Há obsidian. Ah. Eu sabia. Não é. Tens é de andar com atenção. É. É. Porque passa um bocado despercebido. Encontrei mais duas. Mas nível 30. Eu vou. Vou vir aqui. Buscar um mamute. Ah. Vou. Nível 10. Estas. Estas corujas. É que me estão a chatear. Olha. Eu estou a ser perseguido por uma. Sua. Ganda maluca. Te vais-me congelar. Aí é. Deu 16 ou 116? Era aí. Se eu dar 16. 116 é muita fruta. Foi. Ah. É 16. Vou tentar matar uma. A ver. Ela é nervosa para caraças. Olha. Olha. Coruja linda. Tu não tens hipóteses de tapejara. Já lutou com as mais agrestes criaturas do ar que era nível 30. Lixou-se? Já vi se isto dá algum luto especial. Se eu conseguisse porque ela parasse. Vai lá. Vai lá. Nada de novo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti